Salve rapaziada, bem vindo a mais um videozão, um videozão aí né, final de ano, ano acabando e nós tentando montar essa popzera, o motor hoje, nesse vídeo sai esse motor, pelo menos o motor pronto nós vai ter esse ano, bora pro vídeo Prontamos aqui com o motor da pop, pop 110, que a gente tá passando pra 190 cilindrada biela forjada, aquele virabrequim maroto e aquele pistão, rapaz, sabe da onde? da nossa parceira T-Mac, rapaziada, então, gente, eu guardei meu virabrequim original, coloquei um virabrequim da T-Mac, tô usando uma biela forjada, tá, pra aguentar a pressão do motorzão tô usando aquele pistãozinho da T-Mac também, certo, e vamos ver o que vai dar esse motor aí rapaziada, acho que é uma das primeiras pop com essa cilindrada aí 190 alguns detalhes que foi feito aqui, ó, olha aqui a bomba de óleo, diz o neguinho que é loucura, é da murro em ponta de faca, né, neguinho? tá doido que é só loucura, né, rapaziada, isso aqui é a bomba de óleo, ela vai aqui do outro lado, vai essa engrenagem aqui, passou na ela, ela vai na corrente de comando e cadê a bomba de óleo aqui, ó, aqui a bomba de óleo aqui, ó, a bomba de óleo vai aqui do outro lado, vamos ver se dá pra vocês verem aqui, ó, ó, lá dentro, tá vendo? tem aquele pininho lá, ó, que ele vai encaixar daqui certinho, certo? essa peça aqui não é mais o original da moto, o original da moto eu quebrei ontem tentando fazer, pra quem comprou os stories aí no Instagram, eu fiz um passo a passo fazendo essa pecinha aqui, deu, foi 3, 4 dias pra fazer essa pecinha aqui, ó, olha os pedaceiros aqui, ó, pra ver a bagunça que tá aqui, isso aqui é uma, foi uma das tentativas que deu, deu o blue off, olha aqui, neguinho, ficou só um pedaço pra trás, escapou do torno, foram os pedaços dela original, acho que eu já joguei fora, mano, não, já joguei fora já os pedaços originais, vou fazer algo, mas beleza, peguei uma, uma barra de titânio, isso daqui é uma barrinha de titânio, ó, leve, duro, e consegui desenvolver, fazer essa pecinha aqui, ó, então eu fiz ela inteira de titânio, tá vendo? tá feito aqui, ó, usei um consinete, olha aqui, ó, ó, consinete pra fazer o bagulho da rosca, macho, meu Deus do céu, deu trampa, mas eu fiz aqui o trem e tá aqui, ó, virebrequim cursado, virebrequim 64 de curso, pistão, se eu não me engano, dá 59mm, que pistão ali, neguinho, 60mm, dá uns 60mm, 59mm uns quebrados, né, quase, quase, 60mm, 60mm de pistão, vai dar mais ou menos, aproximadamente, aí, 190 cilindradas, se eu não me engano, acho que vai dar 186 cilindradas, mas é o famoso 190, né, então estamos aqui com o motorzão, já passei cola, tô esperando dar uma secadinha na cola, e já vou fechar, vou fechar agora mesmo, eu creio que agora não tá faltando nada, agora tá tudo dentro dos ajustes, vamos lá, até que enfim, fechar pelo menos a parte de baixo, e eu vou fazer a pré-montagem pra vocês verem como que ficou a altura ali, no último vídeo, acho que eu tinha feito uma pré-montagem, mas vamos ver aqui nesse vídeo aqui como que vai ficar certinho, ó, essa nova, tem que ligar tudo aqui, ó, aqui é o pingueirinho que eu fiz, tem que ligar esse bagulho aqui, né, opa, rapaz, fechou certinho, ó, o pingueirinho ele passa pra baixo aqui, então, eu posso colocar ele do jeito que eu quiser aqui, ó, depois eu coloco ele certinho aqui, deixa ele certinho aqui, só pra fechar aqui agora, procurar os para-sujo, né, aí, ó, o motorzinho fechado, bonitinho, vou colocar os para-sujo, parafuso achado, agora é novidade, né, esse aqui, ó, esse aqui tá, na verdade, tá sendo ao vivo, é o make ao vivo, primeira vez que tá fechando a carcaça, aconteceu um monte de adaptação, pode ser que dá ruim, né, dá ruim aqui, dá um travamento de vira-brequim, mas vai dar bom, é, ela não travou não, ó, preguiçando esse acionador aqui, eu fiz sabendo que você fez um adaptamento do seu, fiz uma gambiarra nele, e você deu uma ideia boa ali pra fazer um adaptamento do meu, hein, então, ó lá, eu fiz por causa que eu rebaixei o cilindro, né, não, mas eu gostei do que você falou aqui pra fazer aqui, ó, ah, tá, pá, acho que dá bom, hein, mano, é, no caso aqui você teria que adaptar aqui onde que vai o acionador, tipo, original, né, ele vai aqui, no caso você adaptaria aqui igual dá 150, sabe, aquele guia, entendeu, só adaptar o guia e acionar por aqui, que no caso seria pelo cilindro, vamos analisar isso daí com calma, mas dá bom, eu pensei nisso aí, mas como o motor já tava fechado, eu falei, ah, mano, vamos analisar, depois elimina isso daqui, deixa só um parafusinho aqui, né, é, elimina tudo esse conjunto aqui inteiro, arranca essa chapinha, arranca tudo, arranca tudo, e olha aqui o risco do bagulho, mano, sorte que a gente fez algumas técnicas que a gente tem de preparação, né, lembrando que a gente tem um curso de preparação também, e no curso vai estar ensinando essas técnicas que a gente tem aí de preparação, né, Neguinho, é isso mesmo, essas artimanhas, ó, não precisa aumentar aqui o respiro aqui, ó, é só usar umas técnicas aí, olha o nosso motor do bololô, então, se você quer adquirir o curso de preparação, o curso a gente vai, vai sair vídeos atualizados ainda, esse ano, como tá meio corrido, a gente não deu tempo de atualizar o curso ainda, mas ano que vem vai vir atualizações no curso, então você comprou o curso hoje, pagou X valor, e você vai estar dentro das aulas que vão chegar nova, que vai ser as aulas de atualização do curso, então, fica ligado que vocês não vai perder não, é isso mesmo, então é só clicar no link na descrição, vai estar lá o link do curso, precinho baratinho, vai estar começando no curso básico, vai estar parando aí no começo do avançado, e ano que vem a gente vai dar prosseguir nele aí, fechou, e aí, prendeu alguma coisa aí ou não? Deixa eu apertar mesmo pra não ter erro, vamos ver, mano, não, tá soltinho, nossa, até o coração, mano, aliviou, só deu um livrinho, mirabrequinho, certo, essa pecinha que eu fiz aqui, ela, como foi feito da pitada, tá um pouquinho meio, ela vai se reajustar, mas ela vai se reajustar com 12 mil RPM, né, se reajusta, não, agora, beleza, né, tá falando, olha lá, olha lá dentro, né, vê se dá pra focar lá dentro, lá, olha lá, olha lá, dá, diga o freche aqui, mano, olha lá, nossa, meu irmão, parou de dente louco, e a marcha, tá boa, neguinho? É que na verdade a Bela vai ficar aqui, né, ó, não vai ficar aqui, ó, se vocês virem essa aqui, pega, mas a Bela vai ficar centrada aqui, ó, tá filé, mano, filéu, pule de dente aí? Uhum. Loucura, né, rapaziada, tá um par de baixo fechada, vou fazer uma pré-montagem da parte de cima aqui, vou mostrar pra vocês, não, pra pré-montagem não, já vou deixar já no, no jeito que já, vou colocar as juntas tudo certinho aqui, ó, rapaziada, ó, cilindro já no lugar, ó, bonitinho, vou usar aqui duas juntas, por causa da altura que você vai entender, tudo filézinho, ó, olha aí, empurra pra mim, empurra, ô, segura, segura o virabré aqui, e essa venda aqui? Rapaz, tem uma dessa aqui nesse cabeçote, tem um cabeçote ali, ó, tá guardada. Essa aqui é top, viu? É, essa daí é top, só faltou o restante dela. Quase me arrastou. Segura aí. Aí, moleque. Aí, já era pra baixar depois. É. Ih, duas juntinhas. E a taxa, legal, ficou top? Daquele motel. Aí, rapaziada, então tá fechado o motor? Quer dizer, volta pro cabeçote, cabeçote tá ali, ó. Vou dar um talentinho nas válvulas dele ainda. Que fita. Tô prendendo tudo errado aqui. Ah, esse bagulho aqui tá atrapalhando. Aí, ó, pera aí. Não, o certo do motor do pop é o contrário, é prender essa parte aqui, ó. Entendi. É assim, né? Aí, ó. Aí, rapaz. Fala pra você, até parece que você nunca mexeu com o pop. Né? Ô, eu disse que o Pedrão lá, o Pedrão tá ansioso pra ver se o motor funcionando, hein? Tá. Todo dia ele manda mensagem, ô, e aí, vai funcionar a moto? Ele manda pra mim também. E aí, neguinho, mano, tô louco pra fazer um igual também, mano. Ele quer dizer que ele tá esperando o nosso sair de cobaia, né? É, lógico. Pô, vamos ver se os caras vai dar bom, se não vai quebrar, despatifar tudo, né, mano? Aí, agora dá pra você trabalhar. Aí, rapaziada, então? Ah, agora sim, ó. Nossa, o outro ficou top, né? E a taxa aqui, você gostou? Gostei, mano. Olha a taxinha legal, né, o motor, né? Motorzinho que manda no álcool, né, rapaziada, ó. Ele tá com os anel aqui já, então tá meio durinho, mas, ó. Nossa senhora, cê tá doido. Colocou trava tudo certinho? Tudo certinho, as duas travas, todos os anéis, ó, e o baguzinho que deu, ó, nem que baguzinho se for pra gente deixar com ressaltinho, ó. Deu bom, ó, tá vendo? É, ficou mesmo. Aí, deixou um ressaltinho aqui pra dar aperto na, na engrenaginha aqui, rapaziada, ó. Aí, ó. Só botar a engrenagem aqui, tem lado. Faz, mamãe mandou. Mamãe mandou, eu escolher esse lado aqui. É, na hora que a corrente de comando descer, ela, ela aperta junto, Henrique. Aí, ó. É, mas eu não vou pôr esse aqui agora, o certo é pôr a corrente de comando e pôr ela, né? É, pode ser. Já colocar ela também, porque ela não sai do motor, né? Uhum. Quando cê vai mexendo a parte de cima, ela fica aí. Então aquela corrente de comando, ela fica aí. E outra coisa aqui também, é, tá usando nove milímetros a mais de curso. É curso pra caralho? É, mano. E a flange, cadê? Não existe. É. Pô, é só o do Giro que faz essas coisas aqui. 9 milímetros de curso sem flange, cilindro é o turno original. Doideira, né? É, é doido. Aí, rapaziada, então, ó, o cara vai passar num rolê despercebido, ó. Ninguém imagina que isso aqui tem um 190 cilindrado no bagulho. Não, dá pra passar motor original. Dá, né, mano? Aí. Motor original. Ó o pistãozão do bagulho. Rapaz, eu vou falar pra você e a minha lá com 120 cilindradas. Eu gostei, imagina. Tá top? Tá top. Neguinhos daqui, mano, tipo assim, eu criei que o motor aqui tá tudo filé. A gente vai testar o comando. Comandinho feito e eixo bruto. Uhum. Tá até aqui o comando aqui, né? Tá na torre. Tá aqui na torre aqui o comando, ó. Não quero mostrar mais uma vez. Comandinho também, rapaziada, a nossa parceira Corami, tá? Então aí vindo da, mais um produtinho vindo da Temac, ó. Tem um comando original deles, eu enchi de soldo o comando original. A gente fez, a gente escolheu. Por que que escolher uma Corami? Por que, mano? O neguinhos já fez os testes, eu fiz o testes. É um dos, é um dos comandos que aguenta a solda sem ruer. Sem ruer. É o melhor que tá tendo no mercado, né? É isso aí, rapaziada. É o melhor que tá tendo hoje no mercado aí. Ficou top comandinho aqui, viu, neguinhos? Uhum. Um levantinho legal, o cabeçote ficou legalzinho, com mola de... S1000. Rapaz, mola de S1000. Uhum. Meu Deus do céu. Mola de S1000, o neguinhos enjeitou o cabeçote, rapaziada, olha aí. Agora vamos dar um trato nas válvulas. É, vou dar um talentinho nas válvulas, cimentar. Quem não vai usar last cap, né, mano? Nossa, o motorzinho vai dar bom, hein? Esse motor já tem... Agora é só acertar a minha injeção, neguinhos. Ele já tem entrada para radiador aqui, mano, hein? Doideira, né? De onde? Aqui, ó. Ah, dá para... Você quebra o pininho aqui e... Ou fazer uma lubrificação externa também dá, né? Também. É, quase teve que fazer aqui lubrificação externa, hein? Quase. Quase, hein? Tem que ver na tampa, mano. Ficou no pelo do camelo, rapaziada. Será que é na carcaça ou é aqui na tampa? Nossa, ficou na carcaça, hein? Que eu ia falar para você, mano. Eu vou meter o meu por fora, viu? Vamos ver, vamos procurar, neguinho. Ah, não vou quebrar a cabeça, não, mano. É mesmo, neguinho, porque... Você viu? O bagulho é no limite, mano. Aí dá até você pôr um pouquinho mais de pistão. Porque, tipo assim, o meu parou na... Naquele bagulho lá, mano. Ia estourar. Ia ter que ser por fora a lubrificação, rapaziada. Foi no limite para ficar por dentro, mano. Achou o bagulho da carcaça aqui? Onde que é? Não, não é na carcaça. É na tampa, mano. É na tampa, né? Ah, então vai ser estouro, neguinho. Aqui da filé, rapaziada. Olha isso. Tudo bonitinho. Ah, e as tampas desmotor mesmo. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou terminar o cabeçote aqui. cimentar a válvula, fazer a válvula aqui bonitinha, dar uma aliviada nela e já volto com esse motor inteiro montado e vocês vai ver a tampa que vai ter nesse motor aqui, as tampas laterais. Show de bola. Fica no vídeo até o final aí que vocês vai ver o bagulho louco. Aí, rapaziada, motorzinho. Olha só esse motor e olha só esses parafusos que eu arrumei lá da China, os chineses, ó. O bicho é foda, rapaziada. Olha isso. Dá um bico no trem aqui. Dá um bico nesses parafusos. Olha esse cromo que veio do nosso parceiro Biel do cromo lá pro lado do sul, rapaziada. Tá sujo, cheio de marca de mão, né? É. Mas olha aí como que ficou o trem. Você tá doido, galera. Olha isso. E aí, o que você achou do motorzinho? Ficou chique, bala? Bonito, hein, mano? Ficou bonito? Ficou. Agora tem que arrumar esse parafusinho aqui, ou mesmo parafusinho pra cá, que vai ficar show, hein? Dourado. Vai colocar um dourado aqui. Mas aqui é cromado, você já cromou todos os bagulhos, mano. É, mas aí anda uns três meses cromado, depois tem que joar, coloca dourado. Dourado de lá, dourado de cá. Então tá saindo dois projetão aí, rapaziada. Tá saindo a CB300, provavelmente só pro ano que vem. Quatro dias pro ano que vem, três dias pro ano que vem. Estamos aqui então com a Pop, que o motor, eu falei que esse ano pelo menos ia acabar. Pelo menos o motor ia fechar, Caibão. É, mano. O motor pelo menos eu fechei. Olha aqui, malfraguei um negócio aqui, que sabia essa business, essa Pop vai correr, hein, Niguinho. Vai. Mano, o cara comprou parafuso de avião, mano. Parafuso de titânio. Olha aqui, rapaziada. Avião que tem parafuso travante assim, que você passa aquele araminha e trava esse nesse, para não soltar. Ou será que vai vibrar demais a Pop? Olha, mano. Olha que tá diferente. Olha a qualidade do parafuso, rapaziada. Eu gosto de prisioneirinho desse cara aqui, ó. Não, ainda tem bastante coisa para acabar ainda. Calma, minha gente. Calma, meu povo. Importante que importa, né? Ficou bonito? Ficou. Filé do boi? Próximo vídeo, motor no quadro e a primeira partida. E aí? Vai de que regulagem de injeção aí? Ah, remapzinho, né? Remap? Rapaz, esse bagulho de remap pegar. Cê tá doido. Não aprendeu a fazer o tal do remap. Segura, hein? Tá boiando. Tá boiando já. Segura. Então é isso, rapaziada. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Motor da Pop Finalization. Agora é só dar a primeira partida. Fechou? Até o próximo vídeo e tchau. Oi. Tchau. Tchau.